ser explorado, mas eu acho que é uma coisa legal até pra você desenvolver um pouco mais esse universo e a história e a timeline é... e aonde, tipo o que vocês podem falar que vocês acham maneiro de falar, tipo da relação do grupo de vocês com a Ordem, sabe? Tipo, o que vocês acham maneiro de falar Eu posso falar a real? Hum Eu acho, assim eu, Luiz, como Chico, eu entendo que a Ordem não não temos muito a ver com a Ordem Não, isso aí é certo a gente não conhece a Ordem, a gente não sabe o que é a Ordem Sim Então a gente logo não tem uma ligação direta, pelo menos não que a gente saiba, né e a gente é uma equipe, a gente e é isso e é isso que importa, então eu não sei se a Ordem realmente importa aqui Sim Será que a Ordem é importante nessa história? Eu tenho uma... eu tava esperando o Luizão falar, inclusive, porque eu tenho certeza que o... mano, pra mim o Lírio ele... o Lírio, ele... ele acredita fielmente que o... o nosso morataço, né nosso queridíssimo ele é um cara que proporciona pro... pro Líriozão chegar mas... mas... é tipo o importante é o grupo o importante é os objetivos do grupo é isso a grande importância da... da listinha de prioridades do Lírio é o que ele quer a... 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 as paradas que ele deseja pra ele o que ele quer